Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como navegar no espaço 3D do Blender. Isso significa como girar a minha vista, mover, fazer zoom e também ver um pouco dos tipos de vistas que a gente tem aqui no Blender. Primeira coisa é como rotacionar a minha vista. O padrão, vocês podem ver por aqui, é que eu estou na vista User e em perspectiva. Se eu mover o mouse pressionando o botão do meio, eu faço um Orbit, ou seja, estou girando a minha vista em torno da cena. Os objetos estão todos parados, é o observador que está girando. Esse eixo aqui são os eixos cartesianos, X, Y e Z. Eles ajudam a gente a saber, por exemplo, se não tiver nada selecionado, se eu estou de cabeça para baixo ou não. O Z agora está apontando para baixo. Pan, Pan é mover a câmera. Então, se eu segurar Shift e o botão do meio, arrastar o mouse com o botão do meio, eu estou movendo a minha vista. zoom é o Ctrl mais o botão do meio. Então, arrasta o mouse com o botão do meio e a tecla Ctrl pressionada. Outra forma de fazer o zoom é girando o scroll do mouse, que é aquela bolinha aqui. Ele também faz o zoom. Outra forma de fazer o Orbit é usando algumas teclas do teclado numérico. As teclas 2, 4, 8 e 6. 2 vai girar a vista de baixo para cima e o 8 é o inverso. E as teclas 4 e 6 giram lateralmente. Uma para um lado e a outra para o outro. Se você tem um teclado pequeno que não tem o teclado numérico ou está em um notebook, é só vir aqui em File, User Preferences. E aqui mesmo, no Input, tem esse botãozinho Emulate NumPad. Se você habilitar ele, as teclas numéricas do teclado principal passam a ter as funções do teclado numérico. Uma configuração que eu gosto de usar para o zoom e que também está aqui no User Preferences, está aqui dentro de Interface, é essa opção aqui, Zoom to Mouse Position. Eu gosto de deixar ela habilitada. O que acontece agora? Se eu usar o scroll do mouse para fazer o zoom, o zoom vai ter como centro a posição do cursor do meu mouse aqui. Então, se eu deixar o cursor em cima aqui da câmera e fizer o zoom, ela vai em direção à câmera e afasta em relação ao centro da câmera. No caso, na verdade, do cursor do mouse. Se eu fizer, colocar aqui em cima da lâmpada, vai ser a mesma coisa. Ou do objeto. Agora, eu quero mostrar um pouco a respeito das vistas no Blender. Então, para facilitar o entendimento, eu vou usar aqui essa macaquinha, que é a Suzane. E essa vista aqui, como eu falei, é a User Perspective. Mas existem também as vistas frontais, laterais, de topo, embaixo, que a gente pode usar aqui no Blender. Essas vistas, elas são definidas também no teclado numérico. A tecla 7 é a vista superior. 1 é a vista frontal. 3 é a vista lateral direita. Então, pode ver aqui em cima que eu estou na vista right, lateral direita, em perspectiva. Pode ver que o meu grid, eu estou vendo o grid, os pontos do grid estão convergindo para as linhas de fuga, os pontos de fuga. Então, aqui eu tenho distorção da perspectiva. Eu estou vendo através de uma câmera, em qualquer uma delas. Para voltar para a vista de perspectiva normal, basta fazer um órbito normal com o mouse aqui. E eu saio automaticamente. Então, é bem rápido eu mudar de vista. Essa vista frontal, de topo, lateral, muitas vezes, com essa distorção da perspectiva, não é muito legal. Principalmente, se eu estiver usando imagens de referência no background, para poder modelar alguma coisa. Então, eu tenho como alternar as vistas entre a perspectiva e a chamada vista ortogonal, que é uma vista técnica, chapada, sem distorção da perspectiva. A tecla 5 do teclado numérico alterna entre perspectiva e ortogonal. Então, eu estou na perspectiva, se eu teclar 5, passei a estar na ortogonal. O nome da vista também muda. Agora é a orto. Não tem distorção da perspectiva. Agora, se eu colocar a tecla 3, que é lateral, ela vai continuar na vista ortogonal. 7. E se eu mover o botão do meio do mouse, eu vou fazer a perspectiva, mas eu estou na perspectiva ortográfica. Então, aqui é como uma perspectiva isométrica. 5. Voltei para a perspectiva ortogonal. Então, eu vou teclando 5 e eu alterno. Para ver as vistas contrárias, por exemplo, eu estou aqui na vista frontal e eu quero ver a vista de trás. Eu seguro a tecla Ctrl e uso as mesmas teclas do teclado numérico. Então, Ctrl 1. Se 1 sem Ctrl é a vista frontal, Ctrl 1 é a vista de trás, é a back. 3, lateral direita, Ctrl 3, lateral esquerda. 7, superior, top. Ctrl 7, inferior, bottom. Outra vantagem da vista ortogonal em relação a de perspectiva é que quando eu estou em uma vista de perspectiva, se eu tenho um objeto pequeno ou uma área muito pequena que eu preciso aproximar essa câmera, então, eu estou aqui, eu quero me aproximar dela e acontece isso. Então, digamos que eu queira acessar esse ponto aqui, olha aqui, não consigo chegar tão perto. A câmera, ela corta a imagem. Isso é chamado de clipping da câmera. A câmera, por uma questão de processamento gráfico, ela não enxerga todo o espaço 3D infinitamente. Se você teclar N, com N de nada, vai abrir esse painel aqui. E uma das opções é essa daqui, Clip, Start e End. Entre 0.1 e 1.000 unidades, eu enxergo. Se o objeto estiver além de 1.000 unidades, ele não vai ser visto. E se ele estiver antes de 0.1, ele não vai ser visto. É exatamente o que está acontecendo aqui. E aí, quando eu preciso acessar áreas muito próximas, eu alterno para a vista ortogonal, porque não existe o clipping. Eu consigo acessar essas áreas bem próximas. Então, para terminar, a tecla 0 do teclado numérico é a vista da câmera. Então, se existe uma câmera no meu cenário e eu teclar 0, ela vai automaticamente me mostrar o que a câmera está enxergando. E, de cara, se eu tentar fazer um orbit, ela vai sair automaticamente da vista de câmera. Tecla 0, ela volta. Se eu fizer Pan, eu não estou movendo a câmera, eu estou movendo a minha vista. E se eu fizer um zoom, é a mesma coisa. Então, nesse ponto, nós não estamos manipulando a câmera ainda. Mais para frente, eu vou mostrar como manipular a câmera, porque vai ser importante para fazer os renders. Então, eu vou mostrar como manipular a câmera. Então, eu vou mostrar como manipular a câmera.